Os distantes Brasil e China são hoje importantes parceiros comerciais e na diplomacia. Duas das dez maiores economias do mundo passam por situações distintas. A China desacelera, mas cresce em níveis mais altos que a média mundial. Já a economia brasileira começa a se recuperar da maior crise da história. Mas o país asiático segue como o maior parceiro comercial do Brasil. Cresceu rapidamente até meados dos anos 2000 e se manteve crescendo até se tornar o primeiro destino em 2009 e a primeira origem em 2012, ao superar parceiros tradicionais como Estados Unidos e Argentina. Depois de um recorde histórico há dois anos, os negócios entre os dois países atingiram 66 bilhões de dólares no ano passado. O Brasil segue exportando mais. Só no ano passado, um superávit de quase 5 bilhões de dólares, principalmente em função da venda de produtos primários, como a soja e o minério de ferro. Já a China exporta para o Brasil, principalmente, produtos industrializados. Se a China retoma o consumo, por exemplo, por minério, o Brasil se beneficia. Se retoma o consumo em função de determinados produtos, como soja, o trigo, o Brasil e a Argentina se beneficiam. Então, para a América do Sul, hoje, a China é, digamos, o parceiro mais promissor. Na diplomacia, a parceria entre os dois países hoje é estratégica a nível global. Brasil e China também estão juntos no BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, que reúne ainda a Rússia, Índia e África do Sul. As duas nações também mantêm um plano de ação conjunta até 2021. Brasil e China têm acordos de cooperação em diversos setores, como o lançamento de satélites, energia e agricultura. E a ideia é aproveitar a viagem da delegação brasileira à China durante o G20 para construir novos entendimentos. Conversei com o presidente sobre um memorando que nós vamos assinar com o Ministério da Indústria e Comércio da China, o Ministério de Comércio da China, que é o memorando de entendimento para a cooperação na área de serviços, comércio de serviços. Você sabe que serviço representa hoje 58% do PIB nacional. Para o Ministério da Agricultura, há espaço também para avançar no agronegócio. A gente acredita que o agro é a forma mais rápida do Brasil sair da crise e do pouco crescimento econômico que nós temos atualmente.